Música Só tenho a agradecer a todo mundo e principalmente as lindas que estão aqui comigo Por me proporcionarem um espetáculo como o de hoje É isso que eu gostaria de deixar registrado, quero agradecer a sua presença que muito me honrou Foi um prestígio a parte ter a sua presença aqui Espero que todos estejam se divertindo e saiam satisfeitos Apoiadores e presenças, que as meninas estão maravilhosas Obrigada amigos, obrigada parceiros Só Nós estamos presentes hoje aqui no Angels Brand da Angela Guedes Justamente por acreditar nesse crescimento da região de Camboriú Como circuito de luxo Então esse espaço aqui maravilhoso onde nós estamos hoje Fica na cidade de Camboriú, ao lado de Balneário Camboriú Que fica muito próximo também do nosso empreendimento E nós acreditamos muito nessa aproximação com o nosso cliente A TAR está presente em Santa Catarina há oito anos Nós temos empreendimentos na cidade de Balneário Camboriú, Itajaí, Camboriú e Joinville Temos um breve lançamento agora no final do ano aqui na cidade de Balneário Camboriú E acreditamos muito nesse estado Então a gente está renovando as nossas parcerias E nos posicionando cada vez mais próximo da comunidade de Santa Catarina E aproveito a oportunidade aqui para convidar a todos a conhecerem o nosso empreendimento na cidade de Camboriú Reserva Camboriú Ele é um empreendimento único no sul do Brasil Com campo de golfe e acesso náutico São lotes de alto padrão Nós temos 170 lotes a partir de 700 metros quadrados Eu convido a todos para conhecer e ter a experiência de conhecer o empreendimento Porque ele é realmente diferenciado e único Obrigada pela oportunidade e fica o convite Quando nós fomos convidados aqui pela Ângela para participar do evento Nós ficamos muito felizes Até porque a gente vê que a entrada da TAA hoje Aqui em Santa Catarina tem tanto valor como no Paraná Participar da Casa Cor para TAA foi muito bom Até porque ajuda a fortalecer a marca E com isso a gente consegue alavancar as vendas Tanto no Paraná como em Santa Catarina Olha, para mim foi uma delícia participar da quinta edição do Angels Branch E justamente aqui fazer o relançamento do Etiqueta Sem Frescura Porque é o vigésimo ano do primeiro lançamento desse livro E agora nós fizemos a edição completa dele Revisada, com receitas, com redes sociais Enfim, foi uma delícia Mas eu espero voltar na próxima edição do Angels Branch As redes sociais são ótimas Eu acho que a tecnologia está aí para ajudar Veio para ficar, graças a Deus Mas a gente tem que prestar muita atenção Porque a tendência das pessoas É se comportarem muito mal nas redes sociais Elas falam coisas que elas jamais falariam ao vivo Eu brinco que elas fazem sincericídio Elas resolvem ser sinceras E falar a verdade Então não é por aí E o tom também é sempre muito agressivo Muito elevado Eu acho que a gente tem que ter em mente Que rede social é legal Você não está lá na hora Mas você encontra aquela pessoa depois Ainda que no ambiente virtual Então é muito ruim Você ficar cultivando um ambiente de agressão Ou um ambiente de sincericídio Olha, eu acho que um dos efeitos muito nocivos Das novas tecnologias É que hoje você pode ficar online 24 horas Você está acessível 24 horas E por isso as pessoas acham que podem te acionar Nas 24 horas do dia Não é verdade E então isso acontece o tempo todo Com clientes e profissionais Ou chefes e funcionários Eu ouço muitos funcionários falando assim Eu não posso desligar o celular Porque meu chefe pode me ligar à meia-noite Bom, mas se ele te ligar à meia-noite Ele não sabe que seu pai está dormindo à meia-noite Então é direito das pessoas desligarem o celular Então se por um lado Um não pode ligar para o outro Fora do horário comercial O outro também tem que ter o bom senso De quando estiver em casa Ao alcance de um fixo Desligar o celular Todos ganham com isso A pessoa não vai te encontrar E se for um caso de vida e morte Pode ter certeza que notícia ruim Chega pelo fixo Programa Casa Sul Oferecimento Grey House Estilo e requinte na arte de iluminar Porto Belo Shop Auto da 15 Aqui seu projeto é possível Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir